Oi gente, bom dia, bom dia, paz e senhor seja a todos Gente, nós estamos aqui para fazer o carregamento da madeira Na verdade já está fazendo Eu estava dando um grau aqui na bagunça Já passei o paninho, tirei a poeira Porque essa vinda minha eu usei muito Como eu vinha muito devagarinho Não usei cinto e deixei os vidros abertos Por causa do vento, gostoso, vento de mato, assim é bom Aí é ar puro, né? Aí deixei bastante aberto, sujou bastante aqui Agora a gente estamos equipada Olha meu cabelo, está passando uma bucha Estava enrolada ainda, desenrolei agora Eu estava lá embaixo Agora a gente estamos equipada Só não temos camisa de manga para esconder do sol Porque eu estou ardida até hoje ainda da descarga do cimento lá Aquilo ali, ó, ferrou comigo Você está doido Além de eu ficar, além de eu Na verdade é despreparamento, né? Porque eu não estou acostumada com arroxo É verdade Estava naquela vidinha, né? Mansa, tudo sossegadinho no tanque Você não faz força Agora o serviço exige um pouco mais de esforço físico da gente, né? E a gente não tem esforço físico preparado Ó, estou montada na botina agora, viu, filho? Agora nós estamos aí preparados Para esconder as patas ali Para não sujar as patas Porque dá até dó de colocar a bichinha no chão Né? Achei Arrumei também Um cagador na sombra aqui, ó Agora eu já não passo mais Já não me queima tanto Aí, ó Agora nós estamos Só dar uma quebrada nas abas dele do lado aqui, né? Porque a intenção é cobrir A... Os ombros, né? No caso, assim, o rosto, né? Então ele tem que ser paeirão mesmo, tá? Então ela vai descer ali Para mostrar um pouquinho do carregamento Ó, eu tenho problema com comprar em chapéu Por isso que eu não tenho chapéu Eu comprei aquele branco e dei para minha sobrinha Minha cabeça, o coco da cabeça é muito pequeno Então esse aqui nós já apertou O que tinha para apertar nele Já esprememos até ele E ele ainda está grande Entendeu? Aí, ó Ó, ele cai, ó Se der um vento, carrega ele embora Mas não vai nem ter uma cordinha aqui Então eu tenho dificuldade em comprar chapéu O meu é o... Meu chapéu, minha cabeça Ainda é um número menor do que o menor Entendeu? Que eu acho que é o 54 Acho que é, né? 54, menor Deu um número menor ainda para caber Porque senão não cabe Tá? Então nós vamos descer lá Acompanhar um pouquinho a... O carregamento Porque já está quase acabando já também Só falta... A primeira fileira já está pronta Agora falta a segunda em cima Tá? Bora lá Olha, gente, a carguinha já está quase pronta, né? Eu estou no sol Eu estou no sol e eu não estou aguentando esse sol Porque eu estou com o couro tudo ardido ainda Da descarga do cimento Eu não estou aguentando o sol não Aí eu não desci Vai mostrar para vocês aí Ele baixou a tampa Aí colocou os paletes É tudo nos caixotinhos, ó Vocês viram? É madeira de exportação Madeira para fazer tipo assim É... Piscina, não tem? Assim que faz em volta da piscina De madeira É essa madeira aí, ó Vai para fora, né? Do nosso Brasilzão aí Exportação E é tudo nos caixotinhos numerados Está vendo lá que tem uma numeração lá, ó Aí subiram a tampa já E agora estão fazendo a segunda camada aí Daí vai aí levinho, né? Com 27 mil quilos só Um pouquinho Tá acabando já A nota aqui é filé Já já a nota sai Quase terminando já, ó Vocês estão entendendo, não Esse sol aqui está de arrepiar o couro De arrepiar o couro mesmo Olha a empelhadeira colocando E certinho, ó Tudo é medido Tudo calculado Para dar certinho Aí estava eles medindo ali Para ver se ia dar o tamanho Aí dá, não dá Dá, não dá Não vai passar Aí voltaram lá Mediram tudo bonitinho de novo, ó Aí o Pazeiro é top das galáxias, né? Porque ele está ali, ó Pode ver que ele vai um pouquinho E volta lá, ó Para chegar bem do ladinho Porque é tudo certinho Para não passar Para Ali na carreta, ali, ó Na traseira da carreta E o Pazeiro é ninja, viu? Bicho é bom, Nuno Paz, 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 paz E o Pazeiro é Tchau, tchau Falta dois pallets ali ainda Tô fazendo qualquer negócio Pra levantar os trocos Fazer qualquer negócio Pra levantar um dinheiro aí Falta dois só, né? Dois pallets? Só dois só Não vai ter piolet Piolet é o que? Pequenininho? Vai no meio vai mais alto Ah é? Eita lasqueiro, então vai Vai alta? Aqui tem duas carreiras, né? Quando faz uma só no meio É chamada de piolho? Interessante Ó as madeirinhas 23 de pé E quanto de garapa? 3 de garapa A madeira que vai Que a lagartixa vai levar Oi? Aqui lá é garapa Madeira branquinha, ó Amarelinha Bem... Bem... Bem clarinha Que lá no chão, ó Aqueles três lá é garapa Esse que tá aqui é IP Madeira IP Quero ver como é que vai fazer o piolho Como é que vai ser a carga do piolho I don't really know what comes next I'm just doing my best Even though I'm so stressed now Everything just feels like a test That I feel so depressed When I can't seem to get out But something deep inside won't let me quit I swear that I'm inspired by all this shit Tell me that I care and I won't That's what guides me the most Fuck your lives I'll do what I want The gas in the mirror What the fuck ever means O que que o cara tá passando? Deixa eu lá curiar o que que ele tá fazendo Tá fazendo? Colando? Deixa eu passar lá Fica vendo a presença Ah, tá Ó, essa aqui é garapeira Madeira cara também, viu? Geralmente, antigamente Hoje a gente não tem mais, né? Mas antigamente quem é mais tempo aí Quem é da roça sabe As camas Lembra a cama de casa? Que a gente só A gente visava em comprar cama de garapeira Eu tinha Acho que eu tive umas três camas de garapeira Hoje em dia Hoje em dia não, né? Tudo box, cama box Olha lá de onde tá saindo a máquina Hoje em dia é cama box Cabeceira estofada, né? Uma mais linda do que a outra Não tem mais isso Móveis de garapeira Meu coro tá arrepiando aqui Eu vou sair do sol Depois eu volto aqui No último No piolho Na hora que eu vou fazer o piolho Eu trago pra vocês verem Porque o meu coro tá aguentando Não Mas cada vez que vai no sol Ele vai fazendo assim, ó Ui, que bom Não vai ser feito mais piolho Porque É Não vai ser A carga não vai fechar, entendeu? Pra fazer piolho Aí eu preferi Vai colocar aqueles dois paletes grandes lá, ó Ele é bem grandão, ó Bem grande, ó Não sei se dá pra vocês verem Mas ele é bem enorme E daí eu pedi pra apanhar o peso Mais Tudo na frente Que puder de apanhar peso na frente Porque daí ele fica em cima da quinta roda Aí ele vai concentrar um pouco do peso lá E depois puxa o restante pra trás Que daí tem lá ainda as garapeiras, né? Ah, eu tava falando aqui, gente Tava falando aqui da Cama de garapeira Não é garapeira É cerejeira Entendi errado Tá bom? É Cama É Móveis dentro de casa Armário Mesa Cadeira Não é Faz também de garapeira Mas era Cerejeira Madeira Não é garapeira, tá? Eu troquei as bolas aí Deixa eu mostrar lá É dois paletes grandes Tá vendo que eles são diferentes dos outros? Esses são bem grandes, ó Eles vão dividir Vai colocar os dois Mas porém vai puxar Acho que o outro Um do lado do outro Aí tem que ficar certinho Tem que ficar certinho Com o da ponta lá Assim, ó Tem que alinhar Eu acho que vocês já Já viram, né? Isso aqui, né? Porque o lobão Lobão carrega aqui direto O macarrão também já carregou aqui Acho que isso aí não é novidade Pra vocês, mas Mas então vocês vão ver de novo Não custa nada, né? Eita, carga bruta Sai, bicheira, Edu Bicheira, Edu Não entra pra apaiar a minha sombra, não Agora com o carcado ali no pezinho E a sintonia do Pazeiro E do ajeitador de carga ali Tem que andar junto Tem que andar certo Porque o Pazeiro não tem lugar Que ele vai pegar Ele não enxerga Então é tudo no comando do De quem tá De quem tá Tá vendo o que tá acontecendo É igual quando a gente vai manobrar Quando a gente vai manobrar No lugar apertado Você nunca tem que olhar Pro retrovisor Tem que olhar No manobrista Ele Ó O Bobrão Chega Deu uma chacoalhada Ali Quando a gente vai manobrar Assim tem que olhar Sempre pro manobrista Porque se ele tiver Manobrando a gente A gente Pra ignorar Não olhar Ele Larga o Cielite Abandona E se manda Porque ele tá ajudando E não quer ajuda Então se vira sozinho Né Agora a carga Ficou bonita Viu Olha gente Como que tá Vai dar uma carguinha Cabeceira Viu Vai dar uma carguinha Bonita Aí agora Vai aquele Que tá No chão E as Garapeiras Lá Vai dar uma carga Massa Vai dar uma carga Do outro lado Vamos lá ver Eu não sei Como é que vai ser Mas se for Colocar mais em cima Daí vou pedir Pra jogar pra trás Não colocar Mais aí Continuar A sequência Pra trás Eu não falo é nada Eu só olho Não entendo Então a gente pode adaptar Não Só pediu pra mim Que é a carga Mais pra trás Ou na frente Falei Na frente E daí Vai carcar Na tração Ali ó Fica melhor Pra andar Também Do que a carga Traseira Se bem Que a potência Toda aí Um monte de cavalo Sobrando aí Pra LS É fichinha Mas mesmo assim Então Então na frente É melhor Aí agora Eu vou ver Se ele coloca Pra Ao invés de colocar Na frente Vou ver O que eles vão fazer Ao invés de colocar Em cima Daquele lá Vamos colocar Pra trás Vamos ver Se fecha a carga Assim Pera aí Vamos lá Agora vai fazer Vai continuar Ali ó Daquele pallet Vai colocar Pra trás Eu achei que ia erguer Não vai Aquele ali Tá indo agora A garapera Acho que vai dar Quase um pioio Desabobrão Velho Tá ficando bonito A carguinha Tá ficando Qualificado Tá ficando Tá ficando Tá ficando Olha lá, gente Já terminou Ficou só um pouquinho ali A princípio era pra gente levar 27 Mas deu um pouquinho mais a carga aí Agora vai passar as cintas Tá cintando E depois jogar as lonas Temos pronto Carreta toda amarrada Cintada já, né Os abobrão aí já tá Quase qualificado Só falta largar as lonas agora O paseiro levou a lona lá Na pá, porque Tá pesada aquela lona Aí vai colocar duas lonas Porque a carga não pode moiar De jeito nenhum, como diz meu amigo Blade mineiro Moiar O saco já subiu Então a rede vai tá aí Dá uma olhadinha se a rede tá aí dentro Ela vai tá dentro desse saco aí Que tá com as cordas Vamos segurar nas pontas ali Isso não vai voar tudo Porque o vagão trazendo aqui Ontem não Mas senão já tinha encarregado Aham Só faltou a parte do janteiro Daí só que choveu Aí terminou a parte do janteiro hoje? Não, terminemos ontem à noite, né? Ah Era mais cidata e a bobo Era Olha o elevador O elevador ali É a pá Agora tá jogando a outra lona por cima Eu acho que valeria a pena Passar mais uma cinta Umas três cintas Pra lá e pra cá Pra segurar a lona Uma na cabeceira ali Mas ela tem borrachinha também Terminamos, gente Cansada Já é uma e pouco da tarde Não almoçou ainda Ninguém aqui Uh Tô baqueada Essa aí no chão Tem Tá dentro Pode, pode amarrar Vem embora Pra frente ainda desenrola a corda Faltou corda ali Pra poder acabar de amarrar Quer ver? Deixa eu virar aqui Mas já tá Quase tudo no jeito Faltou só um tantinho só Ó Só um pedacinho Pra terminar a amarração Então nós vai colocar As cintas Vamos passar três cintas E Mas aí não vai dar, né? Vai passar uma atrás E as três ali no caso? Ah, então vai dar sim Vai dar sim Gente, tá vindo um temporal Aqui Que vocês estão entendendo não, viu? Eu tava até brincando Com o Pazeiro ali Se tinha Que tivesse alguma coisa Aqui, né? Pra gente sair Sei lá Divertir Dançar Aí ele falou que tem Eu falei Não, mas vai ficar Pra próxima Que eu vou embora Agora Olha o tempão de chuva Que vem vindo ali, ó Você tá doido E não anda Nessa estrada ali Com essa chuva Não anda Ainda já tá Pronta aqui Né? Ó, vem o buchudo aí, ó Vai vir ver Tá vindo ver o negócio Da corda aí Olha lá É ele mesmo Da corda que acabou Só um tantinho Ah, eu preciso alimentar esse corpo Porque a estrutura aqui Não tá nem abalada mais Já tá Já tá Desmanchando o chão Já de fome Que eu tô Você tá doido E olha lá Tô com medo Daquele tempo Olha, gente Tudo O tempo Tá feio, ó Por todo lado Fica aí Toda essa água Que tá prometendo aí Gente Graças a Deus Terminamos Tá chovendo aqui Agradecer Graças a Deus Né? Deu tudo certo E nós vai andar Até no posto ali Vamos fazer o X da carga Lá no posto Tá bom? Ó Beijo no coração Ó o pó da rabiola Tchau Lá no posto ali Tchau Lá no posto ali E aí E aí Tchau Lá no posto ali Tchau Tchau Obrigado.